O secretário interino de saúde, Marcelo Scampelo, apresentou nesta quarta-feira o plano de reestruturação e novo modelo de gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins. A conselheira é a relatora das contas da Secretaria de Estado de Saúde no bienio 2020-2021 e a apresentação aconteceu durante visita ao hospital. Temos, por política e por determinação do governador Wilson Lima, esse diálogo com os órgãos de controle. A conselheira Yara Lins tem muita experiência na área do controle externo, então ela veio conhecer o que nós estamos pretendendo fazer, que já estamos executando aqui no Francisca Mendes, toda a organização, o planejamento. Durante a reunião, a conselheira conheceu o programa de reorganização da rede de saúde e as principais ações que estão sendo desenvolvidas para a modernização e reestrutura da SUZAN. Segundo a conselheira, como fundação, o Hospital Francisca Mendes poderá atuar com celeridade na realização dos procedimentos, ofertando para a população um atendimento de qualidade. Como relatora da saúde, que sou conselheira do Tribunal de Contas, vim aqui visitar o Francisca Mendes para ver o novo sistema de planejamento que o doutor Marcelo está implantando no Francisca Mendes. E fiz questão de vir em loco para verificar realmente como está sendo feito esse novo planejamento para que possamos assim diminuir a fila das cirurgias cardíacas, não só de adultos, mas como de crianças também.